Não somos dignos do Teu amor Não merecemos tanto favor A Tua graça me alcançou Pelo Teu sangue que me salvou Jesus, que amor é esse? Jesus, que amor é esse? Jesus, que amor é esse? Que me conquistou Que me conquistou A Tua graça me alcançou Pelo Teu sangue que nos salvou Jesus, que amor é esse? 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 Que me conquistou Que nos conquistou Jesus, que amor é esse? 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 Que me conquistou Que nos conquistou Oh, Espírito Santo, o Teu amor Senhor, nos alcançou Amor incondicional Amor capaz de perdoar Dar o Seu próprio filho Quero correr pra Ti E me entregar Quero correr pra ti Quero correr pra ti E me humildar Eu quero correr pra ti E te adorar Eu quero correr pra ti E te beijar Eu quero correr pra ti E me humildar Eu quero correr pra ti E me humilhar Quero correr pra ti E te adorar Eu quero correr pra ti e te entregar Oh, eu quero, quero, quero Deus Porque em ti eu sou livre, em ti eu sou livre, em ti Eu quero correr pra ti e te beijar Eu quero correr pra ti e te adorar Eu quero correr pra ti e te adorar